Estou mandando essa mensagem para todo aqui do centro, para todos os que trabalham, os assistentes, os acolhedores, para o pessoal da cozinha em especial, que faz um lanche muito maravilhoso, para todos que chegam aqui às vezes até mesmo de estômago vazio, porque não tem nada em casa, igual eu cheguei várias vezes, e agradecer muito, muito pelo acolhimento que eu tive aqui dentro, pelo alimento que eu levei daqui várias vezes para minhas filhas, e hoje eu vim aqui agradecer mesmo de coração e deixar minha vaga para outra pessoa que esteja precisando, porque graças a Deus eu não estou mais. Gostaria que isso chegasse ao coração de cada um de vocês que pega todo mês e leva para casa, que no dia que vocês veem que não estiver precisando, que deixe aqui para outra pessoa que estiver realmente precisando levar, porque esse alimento é um alimento muito sagrado, que ele é dado para a gente de coração, não é um alimento que você vai no supermercado e compra, é um alimento que sustenta não só o corpo, mas sustenta a alma da gente também. Aqui eu aprendi muito a lidar com o meu lado espiritual, aqui eu colhi muito não só a alimentação para o meu corpo, mas para o meu espírito. Nas palestras eu colhia tudo para dentro de mim, cada palavra que cada um falava me serviu muito de exemplo. Eu aprendi muito com as palestras a não ser amiga das minhas filhas, a ser mãe, a mãe que elas tanto precisavam. Então, eu tenho muito a agradecer, estou mandando esse vídeo, mas espero um dia poder vir pessoalmente, agradecer pessoalmente a cada um de vocês. Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe a cada um.